salve salve galera rise game na área com mais um vídeo aí para você seguinte nesse vídeo aí pessoal é para falar sobre o mapa dourado free né mano saiu a versão do mapa dourado free tanto para o ts2 1.36 1.37 e 1.38 tá ok então bora lá vou mostrar vou liberar aqui para vocês primeiro vou colocar aqui em jogo vai aparecer a tela do pc aí a gente vai mostrar que o site é o link de download galera vai ser direcionado lá para o site do mapa dourado quando você entrar no site aqui você clica em downloads tá clicou em downloads aqui ó ele já vai aparecer aqui o mapa dourado free 1.7.1 aí que tem um texto aqui aqui falou versão 1.36 1.37 e 1.38 tá ok é versão gratuita do mapa você pode explorar algumas cidades que estão presentes na versão pro essa versão aqui galera ela é uma versão para você né que quer conhecer o trampo aí quer conhecer o projeto do mapa dourado mas dá para você se divertir bastante tem muitas cidades eu vou mostrar ali dentro do jogo é aqui dentro do game que tem um tutorial aqui rápido aqui de como você ativar né o mapa criação de perfil para quem for fazer um perfil novo dá uma olhada nisso aqui mas tem um vídeo tutorial aqui também né de como instalar também e aqui galera ó aqui embaixo tá o link do mapa download e aqui embaixo tem um save né caso você não queira começar do zero né caso você não queira aí criar né um perfil novo queira já começar já com dinheiro com nível e tal é só clicar aqui nesse download aqui que você vai tá baixando aí é o save game para estar usando no mapa é o dourado free tá ok não bora lá vou fechar aqui vou mudar ali para tela do jogo para vocês verem vou mudar aqui captura de tela pá já tá o jogo aí então seguinte nós estamos aqui no é o dourado gás nós estamos aqui na city de pariquera e esse aqui é o é o dourado free galera ó tem muitas cidades aí tem muito trecho para vocês percorrerem quem não conhece o mapa tá aí uma opção de conhecer o trabalho do elvis lá e da galera dele aí aqui mano eu peguei uma viagenzinha ali de pariquera essas cargas esse reboque aqui ó ele tá presente aí na versão free do mapa tá galera esse aí o reboque de gás aqui o caminhão original do jogo esse reboque de gás aí ele tá tá disponível na versão free do mapa tá é tem outra outros reboques aqui também pelo que eu tava vendo que dá para você tá pegando e colocar aqui mercado de fretes trabalho mercado de fretes tem a caçamba também né que eu tava vendo aqui a caçamba ó então acho que tem dois reboques aí br no mapa os outros são reboques originais do jogo né tem a grandeleira também aqui ó grãos 24 toneladas ali ó fazenda da itaipá vamos pegar ela ali para gente vai dar um goto lá eu dispensar essa carga que eu tô aqui que eu deixei ali mesmo para vocês verem os reboques que vem né eu vou pegar aqui mercado de fretes e lá morro grande então tem um tanque também né que eu vi ali dá um goto lá para morro grande a empresa tá ali ó lado do lado vamos lá beleza mercado de fretes e aqui tá a graneleira pessoal pegar ela aqui mesmo olha aí ó também tá no mapa vem na versão free do mapa aí esse trecho aqui galera bem legal ó bem top esse trecho aqui é difícil para cacete isso aqui você é doido ó é bem complicado esse trechinho aqui tem uma oficina aqui tem uma garagem também caso que você comprar ó se liguem aí então tá aí pessoal dica aí para vocês né quem não tem o mapa o drado pro né e tá afim de conhecer o trampo aí da galera lá pode estar baixando a versão free aí né gratuito você pode estar curtindo a versão free e se você se interessar você pode pegar a versão pro do mapa né que a versão pro tem muito mais cidades tem mais reboques na versão pro aí você recebe alguns caminhões aí na base do mapa né você recebe aí o constellation é um volvo vov-nl né vovdc melhor dizendo você recebe também o fordinho né aqui ó essa granel aqui também tá no mapa aí ó você recebe o fordinho também tu recebe também a Scania G beleza então tá aí galera espero que vocês tenham curtido esse vídeo rapidão mesmo só para tá mostrando aí falando aí sobre essa versão do mapa aí algumas pessoas tinham comentado que não ia ter mais né mas é como sempre né os desinformados né é vou colocar o caminhão aqui do lado dessa granelira aqui mano para tirar a print do mapa né vai ai que top ó essa granelzinha aí também vem no mapa doido ó então tá aí galera espero que vocês tenham curtido o vídeo é um vídeozão rápido mesmo só para tá falando aí sobre essa versão do mapa dourado free mais tarde quem sabe a gente não roda em live nela aí né eu sempre rodo nessa versão do mapa também tá aí o mapa aí ó top tem muitas cidades aí tem um trecho bacana para vocês rodarem beleza então é isso aí galera espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo razegame valeu tamo junto e eu fui valeu falou tchau